Ai, menino Ney! O menino Ney se envolveu em mais uma polêmica. Ele tem mais polêmica do que gol, né? Ele já fez muito gol, mas ele tem mais polêmica do que gol. Impressionante. E, dessa vez, ele resolveu dar um presente inusitado para a namorada. Era véspera de dia dos namorados. A namorada dele grávida, ele pensou, pô, qual presente eu vou dar para a minha namorada grávida? E deu um chifre, uma guampa. E aí, meu irmão, a internet toda, né, meu irmão? Ficou em polvoró, as mulheres, pô, o Neymar é um vagabundo, o Neymar não sei o quê. E, então, a gente vai falar sobre isso, né, meu cumpadre? Vamos falar sobre o menino Ney, o chifre que ele deu na mulher, na namorada grávida. E falar também um pouco sobre red flags. Red flags. Tá, pô, tá no Twitter e tudo que é lugar. As mulheres anotam, marcam as red flags para os homens que tu tem que ficar longe. E os homens marcam as red flags das mulheres que tu tem que ficar longe. Isso tem tudo a ver com essa porra do Neymar, e é por isso que a gente vai falar sobre isso nesse vídeo, tá bom? Antes, eu peço que tu dê um like no vídeo para dar uma moralzinha no canal. Confira a tua inscrição. Caso não seja inscrito ainda, inscreva-se agora para se tornar um casca grossa da pessoa. Tu não tem como ser um casca grossa se tu não estiver inscrito aqui, meu irmão. Não tem como, é impossível, entendeu, meu camarada? É impossível. E peço que você escreva nos comentários agora o que você acha de Menino Ney. O que você acha do Menino Ney? Escreva aí. Qualquer adjetivo, qualquer explicação vale. O que você acha? Quero saber o que você acha do Menino Ney, tá? Eu já vou dizer aqui. Um puta de um jogador, um bosta de gente, e como homem, muito meia boca. Muito meia boca. Tá, e vou dizer o porquê aqui, meu camarada. Já vou te começar dizendo. Primeiro, como é que aconteceu? A tal da blogueira... O cara que se envolve com blogueira já tem que se fuder. Primeira observação. Se envolveu com blogueira, tu tem que se fuder. E vai se fuder. A tal da blogueira que é amante do menino, foi amante... Foi amante de flash, né, compadre? Porque pelo print que ela soltou, que ela explanou, cara, em 40 minutos, no espaço de 40 minutos, o Menino Ney mandou a mensagem pra ela. Tá na portaria? E 40 minutos depois ele... Pô, você esqueceu o seu óculos, vou deixar na recepção. Caralho, então em 40 minutos, a menina chega no local, sobe, o Menino Ney faz o que tem que fazer, ela desce e vai embora. 40 minutos. Porra, meu camarada. Porra. Molecada nova, deixa o titio, o brigadeiro, um cacho a grossa da pesada, dar um conselho pra vocês. Porra. 40 minutos, porra. 40 minutos não é nem aquecimento. 40 minutos, o craque mesmo, o craque. O craque da transância. Em 40 minutos ele nem beija o gramado ainda, entendeu? E já vai outro papo aqui, meu irmão. O craque que é craque não entra em campo sem beijar o gramado. Entenderam? Então fica aí, pra quem entendeu. Pô, 40 minutos. E não foi 40, né? Aquela chega, não sei o que, oi, tudo bem, beijinho, já tira a roupa, recorreco, tchau, beijo, tchau, lá pra periquita, vai lá, embora. Foi ali uns 20 minutos de performance. Porra, meu irmão. 20 minutos, o Menino Ney. Tá fraco. Sem testosterona. Porra, né? Um cara que também tomou uma surra daquela outra golpista, ela também, pô, meu irmão, Menino Ney. O cara que tudo fala assim, qual é a Neymar? Ele já cai no chão, fica se contorcendo igual a minhoca. Menino Ney é fraco. É fraco como homem, né? Como jogador, é uma máquina, talentosíssimo, incrível. Como homem, fraquíssimo. Como pessoa, é um bom bosta. Porque o cara que chifra a namorada grávida é um merda. Ele é um merda. Não tem outra... Não, ele é um merda. Ele é um merda. Pronto, tá? Merda. Merda. Ah, Brigadeiro, tu nunca chifrou a namorada sua? Já chifrei no passado, já chifrei a namorada. E eu era um merda. Um merda, pronto. Menino Ney é merda. Merda ao cubo, né? Merda por chifrar a namorada. Merda por chifrar a namorada grávida. E merda por fazer um trabalhinho merda de 20 minutos. Então é um bosta ao cubo. Mas, o que a gente tem que considerar aqui? Porra, quando a mulher olha pro Neymar, o que ela vê? Curtição, festa, noitada, cachaça, putaria, é não sei o que. Meu irmão, tudo isso. Aí ela pensa, olha, eu vou lá e vou engravidar do Neymar. Vai ser um puta de um pai pros meus filhos. Vai ser um marido maravilhoso. Não tem como, porra. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Porra. Então, quando a mulher entra nesse tipo de relação, ela tá comprando risco. a chance de se fuder, 99%. 99%. Ah, se fudeu. É, era esperado. E aí entra naquele papo das red flags, né? Red flags. Não tô passando pano, não. Acabei de falar. Neymar, na minha opinião, é um merda ao cubo. Por ter feito isso. Tá errado. Agora, a menina não tem como esperar uma coisa diferente de menino Ney. Menino Ney é putanheiro. Menino Ney evadir o menino Ney e gosta de vagabundagem. Não tem como tu esperar nada diferente, entendeu? Agora, aí entra naquele papo de red flags. Red flags. Pô, tá em tudo que é lugar no Twitter. As mulheres listam as red flags. Red flags seriam as... os indícios que o cara, meu irmão, não é bom pra tu chegar perto dele. E os homens também tão apontando as red flags. Ah, mulher, não sei o quê. Eu tenho ouvido os caras botando mulher com piercing. Os caras também viagem, mané. Porra, mulher com piercing. Toda mulher com piercing, então não presta. Nem que maluco pra caralho. Mas, existem sim. Embora eu ache que não dá pra você colocar numa lista e você ter isso como uma fórmula, né? Tipo assim, toda mulher com piercing no umbigo não presta, que é o que os caras fazem, né? Ou então, não, todo homem é divorciado não presta, que é o que a mulherada tá fazendo também. Não, porra, meu irmão. Relacionamento a dois não é uma fórmula matemática, não tem uma fórmula exata. Agora, existem alguns indícios realmente que, porra, tu vai procurar, tu quer um relacionamento sério, porra, né, meu irmão? De caixa grossa, onde o homem respeita a mulher, a mulher respeita o homem, papapá. Tu vai procurar uma esposa numa casa de swing? Não vai. Se tu tá numa casa de swing, tu se apaixonou por alguém, tu sabe que a tua chance de se fuder é quase 100%. Tu vai se fuder, vai se fuder. A mulher que vai colar com o menino Ney, vai se fuder. Tu vai procurar tua gata pra colar? Não, quero namorar. Tu vai pra um baile funk procurar tua gata? Tu vai se fuder. Então, meu irmão, neguinho tá complicando muito os relacionamentos. Eu vou falar como é que era na minha época de porra de moleque. Tinha a fase que eu queria, porra, dar uma de menino Ney. Eu queria putaria, meu irmão. anoitada, caralho, porra, é uma por noite, duas por noite, foda-se, não quero saber o nome de ninguém. Eu ia pra onde? Micareta, porra, Terefantasy, o pessoal ali tá ligado. Highlander, Dogões, Dogões era treva, Castelo das Pedras, eu ia lá, meu irmão, pro submundo, entendeu? Pro submundo. Aí vinha, com essa mulherada toda, vinha aquela doença venérea que eu já falei pra vocês aqui, Kikita, já começa, Cristã de Galo, bigode de foca, pinga, pinga, essas doenças venéreas eram oriundas desse lugar. Agora, chegava uma época que eu falava assim, cara, vou sossegar, quero arrumar a gata maneira, quero, pra onde é que eu ia? Pro Castelo das Pedras, Dogões? Não, porra, aí eu ia pro porra, né, meu irmão? Baixo Leblon, porra, Baixo Gávia, os barzinhos, pá, olhava, postura, disciplina. Então, meu irmão, por que eu resolvi abordar isso aqui? Porque a molecada hoje tá muito perdida, tá querendo, descobrir a mulher maneira ou o homem bacana através de uma fórmula, não tem. Agora, existem indícios. E onde é que, o que vai dizer se tu tem mais chance de se dar bem ou de tu se fuder? É o ambiente onde tu conhece a pessoa, porra. É o ambiente onde você conhece a pessoa. Meu irmão, é o que eu tô falando, vai conhecer, porra, vai um baile funk tentar arrumar o homem da tua vida, tu vai te fuder. Então, em relação ao menino Ney, já era esperado, porra, um bosta completo, a menina ali, ela comprou o risco e se fudeu, a outra também, a que explanou, porra, é lógico, meu irmão, que esse cara, essa mulherada, inclusive, porra, esses caras pedem pra se fuder, o cara vai colar com a blogueira, ele vai se fuder, é lógico, porra, a chance da vida da mulher de viralizar, essa galera só quer viralizar, 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 porra, vou explanar aqui o sprint do menino Ney, vou viralizar, é isso aí, compadre, acabou, o caixão é vela preta. Bom, esse era o meu comentário, porque vocês pediram muito pra falar sobre menino Ney, menino Ney, vacilão do caralho, um caicai do caralho, joga muita bola, mas é um tanga frouxa, é isso aí, rapazes, tá, escrevam aqui o que vocês acham de menino Ney, espero vocês hoje, às 19 horas, lá na Roxinha e na Verdinha, na Verdinha não é droga não, verdinha é concorrente da Roxinha, que eu tô lá também, vou deixar o link aqui embaixo, espero vocês às 19 horas lá, grande abraço e osso.